Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Não atendo o telefone porque o telefone atrapalha o meu trabalho. Hoje eu trago pra você que quer ser feliz novamente com a pessoa amada. Que você já fez tudo e ainda não conseguiu trazer o seu amor de volta. A sua amada, o seu amado. Então, esta oração é pra você. Faça pensamento positivo, faça por nove dias seguidos. Tá bom, meu bem? Faça comigo. Saravá Umbanda, Saravá Quimbanda, Saravá Maioral da Quimbanda. Eu peço, senhor Exu Rei da Sete Encruzilhada, a vossa ajuda em favor da minha vida sentimental. Quero que obrigue fulano de tal a ficar comigo, pensar em mim vinte e quatro horas por dia. Que seu corpo queira somente o meu, que ele se entregue por completo a mim. Que comigo ele sinta um prazer indescritível, um prazer que nunca tenha sentido antes. Que ele expresse os seus sentimentos sempre e preocupe somente comigo, desesperadamente. Quero que fulano de tal tenha vontade de chorar até que ele confesse o seu amor por mim intensamente. Faça com que fulano de tal permaneça, que pense em mim desde esse momento. Eu busco a vossa força, a vossa proteção para fazer o corpo de fulano de tal queimar de desejo por mim. Fulano de tal, quero que fulano de tal, quero que fulano de tal, quero que fulano de tal se declare a mim. E que rompa as amizades e que afaste de todas as ex-namoradas, ex-esposa e que fulano de tal. Não tenha sossego de comer, de beber, de dormir, de conversar, enquanto ele estiver longe de mim. Que não repouse, enquanto não me assumir como a sua verdadeira companheira, amante e esposa. Ó Senhor, eixo rei da sete encruzilhada, que fulano de tal ame somente a mim, deseje somente a mim, que volte imediatamente, imediatamente para os meus braços e seja só para mim. Assim, que ele venha definitivamente, que me ame loucamente, que não sinta nada por outra mulher. E que volte completamente apaixonado por mim. Assim, que fulano de tal, venha gritando aos quatro cantos do mundo, que ama somente a mim e que deseja ficar somente comigo. Que seja a pessoa ideal e que eu seja para ele, a sua mulher amada. Fulano de tal, aqui eu te prendo pelos poderes do Senhor, eixo rei da sete encruzilhada. Eu creio no poder e na força do Senhor, eixo rei da sete encruzilhada, porque para o eixo rei da sete encruzilhada não tem caminho fechado. E vai te cercar pelos quatro cantos das encruzilhadas da vida e pelos quatro cantos do amparo. E traz você, fulano de tal, para mim novamente, definitivamente de corpo, mente, alma e espírito. Porque assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.